Liderança de todo o Brasil, eu falei para vocês que o melhor estava por vir. E sabe o que eu tenho para lhe apresentar hoje? O melhor que acabou de ficar pronto. Você que já faz parte do Clube Multinível, você que já me acompanha nas redes sociais, nós acabamos de adquirir mais duas máquinas. E eu convido a você a conhecer um pouquinho da nossa estrutura de injeção. Do lado esquerdo eu tenho esse equipamento, do lado direito eu tenho esse equipamento. Os dois equipamentos estão trabalhando em dois turnos, em prol da pulseira bioquântica CMN e também das pulseiras biomagnéticas. Vou abrir aqui agora a máquina, máquina toda computadorizada. E vou tirar mais um lote. De nossas pulseiras. Olha que maravilha, ó. Produto novo, lançamento, tá? Já temos uma produção grande aqui, ó, injetado, ó. Quero mostrar para vocês, ó, em várias cores. A você que faz parte do Clube Multinível, confiou no trabalho do Alexandre Costa. A você o meu muito obrigado, viu? Forte abraço. Nos vemos no topo. Sucesso!